Tem um ponto que eu não sei se vocês querem tocar, que é justamente assim, o cenário da Ignis, do cenário inclusivo, tem crescido cada vez mais. Sim. Mas sempre temos arrombado pra quem tá... Melar as merda, né? Vai ficar ótimo, hein? E aí a gente teve esse ano essa grande polêmica aí das inscrições, coisa e tal. Isso mancha alguma coisa pra vocês? É uma dificuldade a mais? Vocês acharam um jeito de lidar? Porque quando o Caco esteve aqui, foi uma coisa que eu até comentei com ele. A gente, como cenário, e a Riot como a Riot, como a empresa, como a publisher, ela tem que seguir acima de tudo a lei do país, né? E no Brasil existe uma lei muito simples, que é, se declarou, é, ponto final. Sim. Mas a gente tem visto isso acontecer de diversas maneiras. Tem algum recado, não sei como corrigir, porque isso não é nem o começo de vocês. Sim. Mas tem algo que vocês querem falar sobre essa situação? Cara, eu acho que... Você pega na saída e fala. Não, eu acho que, eu acho que sim, é lógico que existem esses casos, esses casos, eles... A gente nunca vai estar imune disso acontecer. A gente nunca vai estar imune disso acontecer. Sim. E a gente tá falando do cenário, inclusive, mas a gente pode falar de uma Copa voltada pra pessoas LGBTQIA+, por exemplo. Porque pode chegar um cara lá que tá namorando uma mina e jogar... E se falar que ele é gay e se cadastrando naquela competição. Aham. E aí, a gente também já vai entrar numa outra discussão, que é a inviabilização da bissexualidade. Sim. Então, assim, em todos esses cenários, a gente sempre vai ter essa discussão. Em todos esses espaços, a gente sempre vai ter essa discussão. Porque é muito difícil você querer comprovar o que uma pessoa é e o que uma pessoa não é. Perfeito. E aí, entra numa discussão que, pra mim, é a grande questão desse foco. Porque, como eu falei, é uma situação em que a gente... Raramente a gente vai estar imune. É uma questão em que raramente a gente vai conseguir achar uma maneira. Porque, poxa, quem sou eu pra falar se essa pessoa é uma pessoa trans ou se essa pessoa é uma pessoa não binária? E quem sou eu pra falar isso? Eu não sou ninguém. Entendeu? Então, assim, já é difícil pra mim entender a minha própria sexualidade, às vezes. Porque a gente tá falando de situações, quando a gente fala da questão da sexualidade, a gente tem pessoas que se descobriram como transexuais com 60 e poucos anos. Sim, sim. Entendeu? Eu tenho um exemplo muito próximo, até público, né? A Guga Mafra. Sim. Se mencionou agora há pouco tempo. Sim, a Laerte também. Sim. Então, assim, é uma questão... E isso, a gente tá falando, óbvio, de exemplos mais claros de questões de transexualidade, já passado por todas as transformações de corpo também. Mas se a gente falar da non-binariedade, isso também se encaixa. E até mesmo assim, exemplos pessoais, meu, assim, é óbvio que é um outro quesito, mas eu só fui me entender como uma mulher bissexual muito recentemente. E é uma coisa que eu nem falo tanto, porque, tipo, ainda é um processo. E pode ser que daqui a alguns anos eu me trata como uma pessoa lésbica. Isso é uma coisa que a gente não tem um controle. Então, se a gente não consegue julgar o nosso, quem dirá falar o que o outro é e o que o outro não é? Ah, mas a gente tem prós, mas a gente tem print. Cara, a grande existência de um cenário inclusivo, ele é para abraçar minorias. E muitas vezes, quando se cria um cenário inclusivo, se cria um espaço pra uma pessoa olhar pra esse cenário inclusivo e ela falar assim, putz, agora eu tenho a oportunidade de entrar num campeonato em que eu posso falar que eu sou não binário, que é uma coisa que eu sempre soube que eu sou, sem ser esticoteado, sem tomar nenhum julgamento, sem sofrer algum tipo de retaliação. Porque, gente, pra uma pessoa não binário não ser tratado como não binário, é muito doloroso. É muito doloroso. Então, assim, imagina uma pessoa que vai disputar um campeonato de chair 3 com um time, mesmo que sejam pessoas que ele conheça, e dentro desse time ele só ser chamado no masculino. Sendo que ele não se identifica no masculino. Ou ele ir pra um espaço em que ele só vai... Essa pessoa só vai ser tratada no feminino, sendo que ela também não se identifica ali. Pra... Quando você não se entende dentro daquele seu corpo, é uma dor muito grande. Que, por exemplo, eu não tenho a menor ideia. E ninguém daqui vai ter, entendeu? Na verdade, ninguém vai ter, porque também... Eu não sei quem realmente vive isso. A não ser quem tá vivendo aquilo ali. Então, assim, a grande questão da Ignis, que é uma questão que, apesar de eu entender todas as polêmicas, eu sempre vou defender ser um cenário inclusivo e não somente fechado para mulheres cis ou mulheres trans, é exatamente essa. É ele dar a possibilidade de uma pessoa que pode ter passado a vida inteira dela se sentindo extremamente deslocada e sem conseguir nem sequer sonhar. Como a gente falava de mulheres, a gente também pode falar desse... Uma pessoa que nunca sequer conseguiu sonhar. Putz, agora eu vou jogar esse campeonato, mas e depois? Porque eu vou realmente querer ter uma carreira em que eu sempre vou ser tratado por um pronome que não me cabe? Será que eu vou querer continuar numa carreira que sempre vai me tratar como uma coisa que eu não sou? E o cenário inclusivo, ele tá aí exatamente pra isso. Pra que essas pessoas se sintam abraçadas e que possam... E às vezes, gente, é literalmente o primeiro espaço e o primeiro contato com outras pessoas em que essa pessoa pode virar e falar, sou uma pessoa não binária. Porque dentro da casa dele, ele não pode fazer isso. Eu acho que o grande ponto também, assim, é que no final das contas, por essa galera que precisa estar ali segura, vale a pena tancar quem tá fazendo merda. Sim, sim. Assim, tanca. Vai acontecer, vai ter gente fazendo merda, vai ter gente querendo sabotar, até de propósito. Sim. Mas pela galera que precisa... É, isso é uma coisa que a gente falou aqui. Vale a pena passar por tudo isso. Se uma galera que fazem merda, que, tipo assim, supostamente fazem merda, não sei. Se não tá fazendo pra ferrar... Supostamente. Não, é. Não tá fazendo pra estragar a iniciativa. Com certeza, com certeza tem. A gente sabe de muitos casos, até mesmo, de outros campeonatos femininos em que mulheres cis já fizeram cagada pra estragar iniciativas. A gente sabe disso, entendeu? Isso não é uma coisa exclusiva de homens, entendeu? Tipo, existe gente má-intencionada pra tudo. E quando a gente fala de cenários e falando de campeonatos frágeis, é ainda mais fácil. A gente sabe de muitas e muitas histórias de times de campeonatos femininos que se uniam pra criar causos dentro de campeonatos pra fechar esses campeonatos e, às vezes, não jogar contra meninas que elas não gostavam. Caralho. É bizarro, né? É bizarro, é bizarro. A gente vai guivar de ganhar, às vezes, uma premiação, por menor que ela seja, pra gente jogar o nosso campeonato, que vai ser transmitido na live da Fulaninha X, porque a gente bateu boca com a ciclana do outro time e a gente não quer mais jogar contra ela. Parece fique, mas... É real. Já aconteceu, hoje parece fique, mas já aconteceu. Então, assim, isso não é uma coisa exclusiva de pessoas não-binares. Não, claro que não. Eu acho que quem quer fraudar alguma coisa faz isso em qualquer lugar. A gente tem pessoas que foram, sei lá, presos aí, descobertos, que estavam exercendo profissões que têm um controle rigoroso. Tem gente que estava, sei lá, exercendo a advocacia sem ser advogado. Tem médico exercendo a medicina sem ser médico, tá ligado? Então, assim, quando tem essas pessoas mal-intencionadas, às vezes, não existem barreiras pra que elas façam esse tipo de coisa. Então, não é o nosso cenário que é autodeclarativo que vai ficar imune. E aí, a gente entra num outro ponto. O lado da má intenção da crítica também. Sim. Porque acontecem casos muito mais bizarros em cenários mistos que a gente não escuta ninguém falar um A. Galera, caga, caga. Caga muito, então. Mas vocês acham que existe uma maneira, um mecanismo do cenário se autorregular? Existe. Como? Os times, né? Tudo parte de... Você diz o quê? Da org... É porque assim... Existe uma... A única situação que eu acho que é a mais complicada é que tem orgs que, supostamente, como você disse, sabem que tem alguma coisa errada e não tomam atitude em relação a isso. Acho que esse é, talvez, a pior parte. Para se fortalecer como comunidade... É a questão do profissionalismo também. Exatamente. A questão do profissionalismo. Inclusive, aconteceu no Valorant isso, só que no inverso. Que eu não lembro qual o caso que foi. Foi no final do ano passado, se eu não me engano. Que... Descobriram que tinha rolado algo assim, né? A gente anunciou aqui. Foi alguém que... Se passou, né? Saiu em todos os jornais isso. Eu não vou... Eu não vou lembrar exatamente qual é o caso que foi. Mas foi isso de enganação. A pessoa se declarou, não era, teve um esquema, e aí, tipo, foi pego... Só que aí teve a boa vontade de quem era. E aí banhiu todo mundo. Mas assim, ele estava... Pelo que parecia nas matérias, nas apurações, ele estava... A pessoa estava enganando a todos. É, enganou a todos. Menos um. Menos um. E quando perceberam isso, as outras pessoas envolvidas falaram, não, isso aqui não tem lugar no cenário inclusivo. Se for pra... Lógico, com provas, com tudo. Tinha certeza do que estavam falando. Sim. E aí, qual que foi a medida? Tipo, a medida foi expor essa situação para as organizações, e a coisa funcionou. Mas no final das contas, eu acho que esse vai ser talvez o único caminho de se ter um cuidado a mais com isso. Porque, por exemplo... Sim, é o único caminho que eu consigo ver, que ele falou. Qual que é o mecanismo? Porque a gente não pode simplesmente chegar e falar, ai, fulana, não, não, não. Aí vai depender da org de ter todo um trabalho, e não só da org, mas das players, das pessoas envolvidas dentro daquela org, de entender, né? Porque, por exemplo, a gente já viu casos e casos de pessoas que foram dar exposages em players da própria Ignis, e os teammates estavam defendendo. Mas aí é porque tem um trabalho da org de entender e fazer toda essa proteção também, né? Agora, o que eu ia só falar era essa questão da má intenção também vem dessa crítica. Porque, gente, o que sai de transfóbico, do ralo em época de Ignis Cup, é sacanagem. O post de melhor jogador do Ignis, do filme CBLOL, é um churume. Nossa, foi nojento, mano. É terrível. Assim, o cara nunca viu nada, não para para assistir um segundo, não se importa com o cenário, mas está lá para criticar. Sim. Para criticar, aparece ali, ó, um segundo de post e já vai bostejar. Nunca viu porra nenhuma e nem se importa, mas quer que acabe. E só pegando um gancho, lembrei, agora tinha esquecido do que eu ia falar, mas já lembrei. Isso que você falou de que, tipo assim, é importante a gente tancar essas pessoas má-intencionadas e tal, porque também tem um outro lado, cara. Vou falar uma parada para você. Você se passar por uma minoria... É, isso é muito escroto. Quando a gente fala de pessoas não binárias, a gente está falando de uma minoria que é invisibilizada dentro da própria comunidade LGBTQIA+. Sim, 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 sim. É uma minoria que muitas vezes não acha apoio em local nenhum. É uma minoria que muitas vezes não consegue nem entender o que está acontecendo com ela. Não é fácil. Não é fácil você estar ali. Não é fácil... Não é uma coisa que você vai, assim... Você vai conseguir tancar, não sei que você realmente esteja ali para vivenciar aquilo. porque vai ser difícil. Sim, então, mas o que dá uma certa facilidade hoje em dia para isso, que eu acho que no futuro vai ser muito mais difícil, é que as coisas ainda são muito no online. E, assim, é muito mais fácil você colocar máscaras e medir atrás de um computador. Agora, a partir do momento que a gente evoluir, eu acredito que o cenário, inclusive, tem condição de evoluir para uma coisa mais regular, com os tendos presenciais mais regulares. Aí eu acho que isso tende a diminuir exatamente porque, assim, é muito mais difícil você assumir uma... Assumir coisas ao vivo. É, porque dói, né? Dói muito mais. São seres humanos. É muito difícil você manter um... A real é que para você, em qualquer situação dentro do espectro de comunidade LGBTQIA+, você estar na frente de uma câmera falando e batendo no peito que você é, é você tancar que você vai... que você vai sofrer, tá ligado? Bastante. Sim. Que você vai sofrer. E aí a pessoa se sujeitar a isso, a dizer que pertence a essa minoria sem pertencer, quando começar a tomar o hate, meu amigo, tem que ter um psicológico muito... E a questão é que não tem, né? Muito forte para isso, entendeu? Tem que ser psicopata, né? Dá para ter. Porque, cara, o que essas pessoas que são dessa comunidade, as pessoas não binárias, o que elas já sofrem, é um negócio surreal que a gente não vai poder entender. A gente não vai poder mensurar e, enfim, compreender ao certo como é que isso acontece, como é que ela se sente. e não vai dar para a gente entender isso. Então, você imagina que já é uma luta essa pessoa existir. Ela finalmente tem um espaço onde ela pode ser ela mesma e conseguir fazer aquilo. Então, assim, são muitas complicações para ver uma pessoa arrombada que não pertence a esta merda e dizer assim, ai, eu... Cara, pelo amor de Deus, simplesmente tomar oportunidade. E a pergunta é por quê? Irmão, por que tu tá fazendo isso? Para mim, é pura maldade. Então, eu fico pensando, você quer ser campeão de um bagulho que você não é? Para farmar. Os prints que a gente tem são esses, para ser bem sincero. Todas as vezes é, ah, vou farmar ali. É isso. Isso aqui é a verdade? Farmar o quê? Dinheiro. Ódio? Dinheiro. É uma grana. É, foda. A todo custo. Qualquer custo. Não é? É, foda.